Nessa discussão a gente vai enfatizar DMT ao invés de OFDM, mas como eu disse, modernamente muitos autores consideram sinônimos, já que o OFDM quase que seria só o DMT convertido para uma frequência mais alta. Uma diferença que há entre os dois é que se o DMT é usado para um canal como os pares de COBRE, que quase não mudam, quando comparado com, por exemplo, canal móvel, a gente vê a possibilidade de se alocar um número de bits distintos para cada subportador ou subcanal com mais facilidade do que para o canal de telefonia, por exemplo, móvel. E isso pode ser feito baseado na atenuação que o sinal tem ao longo do canal de comunicação e aqui a gente está exemplificando algo que é bastante utilizado em DMT para se achar uma boa maneira de alocar bits entre os subcanais. Vamos supor que você tenha uma potência a ser transmitida que é a mesma em cada um dos subcanais, mas aí como o ganho do canal é diferente, tipicamente, por exemplo, em mais de COBRE ele vai diminuindo com a frequência, então a frequência maior o ganho é menor, então o sinal chega no receptor com uma potência menor. Considerando que o ruído de fundo, vamos supor que nós modelemos como ruído branco e aditivo, gaussiano, o AWGN, então isso daqui seria um nível constante e aí a razão sinal ruído no receptor, medindo a diferença entre a potência recebida, se estiver em dB, subtraindo pela potência do ruído em cada uma delas, essa razão sinal ruído é distinta, sendo maior, onde o ganho do canal foi maior e menor que nas altas frequências. Então isso pode ser utilizado para se fazer uma alocação de bits entre as nossas subportadoras.